Música Os parlamentares aprovaram em plenário um projeto de lei de autoria do deputado Fernando Krelin criando em Santa Catarina o programa Energia é Saúde e Inclusão Social. O objetivo da proposta é direcionar para as áreas da saúde e do esporte os dividendos ou juros sobre capital próprio que o governo estadual possa receber como acionista majoritário da Selesc. Segundo o parlamentar, no ano passado esses dividendos somaram cerca de 20 milhões de reais. A proposta, que agora precisa ser sancionada pelo governador, prevê a destinação de 70% do montante para hospitais municipais e filantrópicos e 30% para a Fundação Catarinense de Esporte investir na promoção do esporte e lazer em instalações esportivas e espaços públicos nos municípios do estado. Os hospitais hoje sofrem demandas gigantescas, principalmente nesse momento de covid, não só os filantrópicos como hospitais municipais, então 70% desses recursos ajudariam demais no avanço e melhorias significativas de todos os hospitais. E no esporte, 30% auxiliaria muito, principalmente na requalificação do patrimônio público esportivo, nas políticas públicas voltadas ao desporto educacional, desporto de participação, para-desporto e o desporto de alto rendimento. Com isso, Santa Catarina seria uma grande referência, já é, na formação de atletas, principalmente no desporto educacional, mas seria uma grande referência para todo o país nas políticas públicas esportivas.